O GW tá cantando, o GW tá cantando, vai mulher tá gostosão, o Jucuro tá comendo e ela faz a posição, faz a posição, faz a posição Fale que estou na xoeleca garoto, tá na pira, qual o teu maridão Na canipica, na via safada, tá gostoso, não para não Tá gostoso, tá gostoso, tá gostoso, não para não Fale que estou na xoeleca garoto, tá na pira, qual o teu maridão Fale que estou na xoeleca garoto, tá na pira, qual o teu maridão Vai contraíno, contraíno, vai contraíno Bebola, bebolando, desceiro, subindo Vai contraíno, contraíno, vai contraíno, bebolando, desceiro, subindo Ela vai contraíno, contraíno, vai contraíno, bebolando, desceiro, subindo DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade O ZW tá cantando, o ZW tá cantando, o ZW tá cantando Hoje o couro tá comendo e ela faz a posição Fale que estou na xoeleca garoto, tá na pira, qual o teu maridão Fale que estou na xoeleca garoto, tá na pira, qual o teu maridão Fale que estou na xoeleca garoto, tá na pira, qual o teu maridão Fale que estou na xoeleca garoto, tá na pira, qual o teu maridão Fale que estou na xoeleca garoto, tá na pira, qual o teu maridão Fale contraíno, contraíno, vai contraíno Bebol, bebolando, desceiro, subindo Fale contraíno, contraíno, vai contraíno, bebolando, desceiro, subindo Ela vai contraíno, contraíno, vai contraíno, bebolando, desceiro, subindo DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade